Oi gente, tudo bom com vocês então? Oi Luquim, já tô com meu pai, já tô com minha mãe e já tô com a Clarinha, com o Cadu e com o... A mãe do Godzillinha, a mãe da Clarinha e do Godzillinha É, então bora pro vídeo Vambora lá Gente, eu tô assim, eu sou inocente em vocês Eu sou inocente também Eu sou inocente sempre Então bora lá Gente, e quem não é inscrito, já se inscreve no canal Ative os sininhos das notificações pra receber todos os vídeos na hora que a gente mandar E deixe seu like, like, like Pra gente saber que você gostou do vídeo e continuar com os jogos muito bem, é legal É, isso aí gente E gente, estamos aqui no Murder A inscrição e o like E até o mesmo comentário é muito importante pra gente A gente fica muito feliz A Mariana fica muito feliz em responder os comentários É Então bora lá, no Murder, Murder, Murder Estamos nós três aqui, gente Uhul Gente, e no vídeo de ontem, né Aquele moço que eu fui roubada Ele, na verdade, ele disse que a internet dele tinha caído Ele voltou lá e me devolveu os itens, né Ah, que bom Exatamente, exatamente A gente tá gravando o vídeo agora, o horário de Portugal Que são sete horas da noite E a Mariana tá falando isso aí Que o menino acabou de entrar em contato com ela de volta E disse que ia devolver os itens dela Na verdade, já até devolveu Beleza, que bom, gente Que bom Obrigado Obrigado aí pra todo mundo que deu força aí pra Mariana Pelas palavras e tudo Filho, eu passei Eu te vi com uma arminha Filho, acho que você é xerife Eu ia falar isso agora Eu sou xerife Ah, xerifinha E aí, hein? Quem aí não é murder? Se eu fosse a murder, hein? Eu te mato Cuidado, filha Que aquele garotinho do rádio tá muito suspeito E a menina quase de unicórnio Eu tô pulando aqui com a menininha Essa menininha aqui não é não, hein Ah, suspiro Ah, já Eu tô catando moedinha, gente Suspiro Saco de moedas cheio O dia também já tá cheião Gente, o poder não matou ninguém Você tá procurando as pessoas, filho? O assassino Clarinha passou É a mãe da Clarinha É a mãe da Clarinha Toma aí, toma a Clarinha Aê Boa Boa Mas antes, vamos mostrar aqui a gente aqui, filha É, vamos mostrar todo mundo aqui Aê, a mãe da o Godzilla Que na verdade é a mãe da Clarinha e do Godzilla Vamos embora Gente, eu sou inocente vocês Inocente Mas da outra vez você falou que era inocente, filha É mesmo, filha É, mas vai que vocês são murderers ou sei lá o quê Ou sei lá o quê Ou só sei lá o quê A mãe da o Godzilla também, né? Então vamos, gente Eu tô catando moedinha Onde é que vocês estão? Ah, eu tô aqui na sala Eu tô com o mapa Eu tô aqui na sala esquerda Ah Da cozinha Ah, tá Ah, tá Ok Ok Eu não quero ser a modernal Eu não sei o que fazer É só matar as pessoas Não, eu sei que tem que matar Eu não sei como matar É diferente Ah, só atacar a faca Gente, o Cadu, ele vai sair porque ele tem que fazer a matemática Oi, filha Boa aula, Cadu Oi, filha Oi, mãe Tchau, mãe Tchau, Cadu Foi embora, desapareceu Eu vi de onde Filha Pode fazer um macarrão pra mim no micro-ondas Eu não Tô escondida na pia Você entrou dentro da pia, filho Eu tô te vendo aqui na porta Tchau Ah, tem cozinha nesse mapa? Eu nunca fui Pã Ah Eu sou assim, gente Ai, clarinha Ai, o Marder O Marder É um cara de chapéu preto Que tem camisa xadrez Um de boné preto É Ah, eu sei, eu sei Casar com xadrez Boa, boa, boa Vambora, bora, bora Ele pegou a facona logo perto de mim E ia embora Como diz o Charzinho Gamer Só bora, só bora, só bora Bora, bora Vamos correndo É, ó O Marder já tá matando várias pessoas aqui, gente E quem não é inscrito Já se inscreve no canal Ative os sininhos Das notificações Pra receber todos os vídeos Na hora que a gente mandar Pra não perder nenhuma novidade Que a gente pode assistir no canal Todos os dias E deixe Like 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 Eu sabia que vocês estão gostando do vídeo E continuar com vídeos bem legais Exato E agora sabe o que é? Filho, eu te vi no vidro Mas não, então vamos O que que tu tá fazendo no vidro, mano? Limpando Minha vida é limpar vidro Ah, tá Você é igual aquele peixe Limpar vidro Do aquário? É Eca Eca Caraca Por onde eu passo, filha? Só tem corpos no chão Não, eu também Eze Eze Sei lá o que Eu sou loucaista Vê aqui Zilek Tu já esteve lá também? Eu não sei Tocou, tocou Eu não sei Olé Vem cá Fica, garota aí Vem cá Vem, vem Ih, rapaz Olé Tu tá com... Filha, me salva Faz aí, mãe Escoge daí Olé Tu tá dando olé no morder, filha? Eu tô dando a pancina Ah, eu tô ouvindo a Mariana gritar Ele vai me matar Ah, eu tô no becã Você morreu, mãe? Ele me matou Ele me matou, mãe Tadinho Olé Filha Tá olézinho nele Porque ele me matou aqui nesse quarto Pô, esse quartinho aqui não tem saída Não tem nada, não viu? Tem saída e na verdade só tem agora a Mariana Eu já morri também Eu morri as pensam Só tem a Mariana viva E cadê a... Ah, procura o revólver, filha Ah, eu sou a arma do... Sirif Mata ele, filha Ele me matou Ah, não... Ela não tá encontrando a arma? Aí, acabou o jogo Boa Acabou o tempo Ah, cué um, cué um, cué um pra ele Bora pra próxima E você é o que, filha? Eu sou inocente Eu também sou inocente Hum, eu sou inocente Só tem inocente nessa família Sempre Isso é muito triste Nós somos inocentes? É Filha, tu tava paradinha por quê? Tava falando alguma coisa É, tava falando ok Ah, tá No chat? Aham Oi, pai Oi, filho Beleza? Você já se vê Ah! Caraca Caraca O que é, amor? O que é, amor? É, não, pai Nada não Eu tropecei Tropeçou e caiu na faca? Não, só caiu no chão Que faca? Não, eu vi o garotinho e mãe matando Hum, a Mariana tá igual a mangana Esse foi o amarelo Foi o amarelo, né, Mariana? Foi, eu vi É o garoto de chapéu preto E quando o xadrez de volta Ah, a Mariana achou um corpo Denunciou e falou Foi o menino Foi o preto Eu achei que foi a clarinha, hein? Pelo que eu vi aqui Boa Eu tô assim Eu tô na minha De boa Catando moeda Quero ninguém Perto de mim Aham Qualquer um pra mim E aí? Morri, gente Morri agora Agora? Foi Você viu morrendo antes? Não Ah, tá Pensei Morri Ai, garota É muito bom Eu tô expectando, filho O moleque fica pulando, pulando Igual uma pipoca, né? Ah, mas tanto faz Não tem problema A mamãe A mamãe não A Mariana É a murder Oi? Não, tu falou O pai falou, filha Não, pai Tá bom Vou matar todo mundo Isso, filha Mata Eu não, filha Eu não Eu sou uma pobre Ovelhinha Detona, filha Detona todo mundo Detona todo mundo Vai pra rua Ele tá com a galera Aí na rua, filha Pai fantasma Eu sou um focoqueiro É, meu Deus Ah, o pai tá com o filme até esquerdo É Vai, filho Boa, boa, boa Boa Ai, gente Filha, você me viu Só matando de geral, filha Senão vai acabar o tempo Mata essas duas gêmeas aí, ó Ai, com uma facada só Vem cá, Cadu Vem cá, Cadu Cadu, xerife Cadu Cadu Eu não Toma essa, Cadu Toma essa, Cadu Toma essa, mãe Toma essa, garotinho Vem Vem, que eu quero Vem, toma essa, garotinho Ai, ele de capô Vem, vem, vem Vem, toma essa, garotinho Só falta ele Vem cá, garotinho Ai, Clarinha Ai, Clarinha Toma essa, Clarinha Toma essa, Juzinho Só tem mais um garotinho Só tá no rádio Não Taca a faca, filho Taca a faca As faltam duas Eu tô expectando Esse mais um É esse mais um Mais um menino Taca a faca nele, filho Ok, vou tentar Ai, ele de capô Ai, filha Ai, não Tomou Gente, esse cara é muito bom Safadinho do DJ Caramba, tu tomou, filha É, GG GG Good game mesmo É, é, é É, então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe o like Antônio Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu